Olá pessoal boa noite desculpa um pequeno atraso vamos lá só deixa eu arrumar aqui o live stream pediu uma atualização aqui que é o programa que nós utilizamos para fazer a transmissão e eu acabei clicando em instalar demorou esses dois minutinhos a mais aí quer dizer dois não né quase 10 vamos lá deixa eu só me me ajustar aqui é só um pouquinho pessoal só um pouquinho gente eu vou reiniciar aqui vou reiniciar aqui que eu não sei o que tá acontecendo peraí deixa eu ver só um pouquinho acho que agora normalizou acho que agora normalizou um segundinho só tá ótimo pessoal beleza já tá tá tudo ok aqui só conferir a transmissão a transmissão acho que é isso aí beleza bom pessoal é só um pouquinho que eu não sei o que tá acontecendo aqui o que a coisa estranha o que que tá acontecendo é o que tá acontecendo deixa eu trocar aqui peraí é só um pouquinho gente é só um segundo e deixa eu trocar de navegador aqui que eu clico no google chrome que tá travando muito bem vamos lá bom meu nome é osney faz parte da equipe trader estamos aqui na dvfn a quase dois anos aí né desde agosto de dois mil e dez então completamos na verdade um ano agora estão partindo para o segundo ano todos os dias as 18 horas temos um programa em nosso site toda segunda-feira exclusivo aqui na dvfn sempre às 21 horas analisando papéis é e mostrando pra vocês um pouquinho de como nós enxergamos o mercado ok divulgamos nossos serviços nossos cursos online e em dvd é a nossa programação costuma ser das 21 até as 22 e 30 mais uma parte voltada à educação e análise de papéis e depois das 22 e 30 com a milton é tratando somente sobre corretora somente sobre o assunto corretora tá joia então agora nesse primeiro momento nesses primeiros minutos aí até por volta das 21 e 40 21 e 50 a gente vai abordar algum assunto dentro do nosso método dentro da análise técnica e depois análise de papéis tá eu a milton já entra conversando um pouquinho com vocês bom gente é vou pegar aqui um pouquinho gráfico e falar do mercado em si né utilizar o mercado a gente vou ter que trocar de navegador aqui vamos dar um pau doido aqui só um pouquinho deixa eu ver aqui bom acho que se travar de novo eu vou pro pro explorer de vez bom falando um pouquinho de mercado existe uma lenda aí né dentro do mercado a gente pode dizer que todo mundo fala isso a maioria das pessoas acabam falando assim ah final do ano a bolsa sobe nos últimos dias do ano a bolsa sobe devido melhora nas performances dos fundos um melhor resultado aos investidores então o pessoal dá uma forçadinha pro mercado subir né pra que não é pra que o resultado do ano seja melhor e tudo mais bom o que a gente tem acompanhado nos últimos anos realmente se a gente pegar se não me engano nos últimos 16 anos nós temos sim um bom resultado nos no mês de dezembro no mês de dezembro se vocês pegarem o gráfico de Ibovespa botar um gráfico mensal e observarem vocês vão ver se não me engano nos últimos 16 anos você tem um dezembro positivo um dezembro subindo não vou dizer pra vocês que é um dezembro de fortes, altas 10, 20, 30 não alguns alguns dezembros passados aí sim, uma boa alta outros pequena alta mas sempre você tem há 16 anos um candle positivo no mês de dezembro eu me preocupo muito com esse tipo de informação que às vezes acaba rolando nos fóruns nos chats porque as pessoas acabam tomando isso como uma verdade e muitas vezes fazendo compras de ações, claro fora as compras de Natal fazendo compras de ações indiscriminadamente sem medir consequências de um dezembro negativo não é porque há 16 anos o mês de dezembro costuma ser um mês de alta que é pra sair comprando tudo e que vai subir que é certeza não é bem assim que funciona e a gente tem que calcular sempre o risco de nossas operações então quem sabe esse dezembro pode ser um dezembro diferente dos últimos 16 dezembros passados então não vamos assim fechar o olho e sair comprando e vamos que vai dar certo que a gente vai ganhar não é bem assim que funciona e como eu disse não são movimentos altamente rentáveis que o mercado faz no último mês do ano alguns até foram mas nem todos alguns subiram pouca coisa teve um dezembro aí quando eu estava até olhando com os alunos que a gente colocou um gráfico mensal teve um dezembro que quase nem subiu subiu um pouquinho quase fechou empatado então não é motivo suficiente pra gente sair fazendo compra assim a rodo indiscriminadamente sem fazer manejo de risco gerenciamento de risco sem avaliar através dos gráficos as nossas tomadas de decisões ok então assim é uma dica tá assim ah, o último dia do ano você vai ver sobe é outra coisa que rola nos fóruns nos chats por aí ah, é só comprar que você vai ver não tem erro o último dia do ano é positivo tomem cuidado né tomem cuidado assim não que essa informação seja uma informação falsa mas sempre que fizerem um trade todos vocês primeiro coloquem numa balança os motivos vou fazer ou não vou quais são os motivos pra eu fazer quais são os motivos pra eu não fazer isso tem que sempre ser feito outra coisa que eu peço pra vocês fazerem é o gerenciamento de risco é o gerenciamento de risco isso vocês tem que tomar muito cuidado muito cuidado porque pode ser que não aconteça e se não acontecer quanto é que eu vou perder e se não acontecer quanto é que eu vou perder igual uma ideia que eu também quero partilhar com vocês aqui de uma pessoa que acabou mandando pra gente aí ok não é a primeira vez não é o primeiro papel que tem as pessoas tem esse tipo de ideia mas deem uma olhada aqui isso aqui é um book de ofertas da corretora parceira da Equipe Trader e a gente está vendo aí o book da Agen11 a ideia é simples comprar a 20 centavos e vender a 21 pô Osney se eu compro lá um monte de papel a 20 centavos e depois venda a 21 eu ganho bastante gente um centavinho aqui um centavinho aqui é 5% é 5% ok então não é uma má ideia comprar 20 e vender a 21 ah eu fico fazendo isso o dia inteiro só que é possível fazer isso o dia inteiro essa Agen11 hoje se não me engano teve 238 235 eu não lembro exatamente eu olhei de tarde 230 alguma coisa negócios hoje enquanto Petrobras teve lá mais de 20 mil negócios se não me engano também eu olhei esse número hoje a tarde para mostrar para o pessoal Ah Osney o que que tem que teve só 238 negócios o que que tem que para você comprar agora a 20 centavos só tem 453 mil papéis na sua frente se você mandar agora uma oferta de compra a 20 centavos você não vai ser o primeiro da fila porque já tem uma pessoa aqui que mandou uma ordem de compra a 20 centavos de meio bilhão de papéis primeiro ele vai ter que comprar tudo isso aqui se você mandar agora claro o mercado está fechado mas se o mercado estivesse aberto se você mandasse agora uma ordem de compra a 20 centavos você teria uma pessoa já na sua frente aqui e a quantidade de ações que essa pessoa estaria querendo comprar não é nada pequena 453 mil papéis Ah mas Osney consigo comprar só esperar esperar bom hoje nós tivemos só 238 negócios talvez você vai ter que esperar um pouquinho mais e depois também você tem que vender a 21 nesse caso para ganhar seu centavinho e para você vender a 21 centavos você tem quase 2 milhões de papéis já no book de ofertas 55 ordens e as 55 ordens somadas totalizam quase 2 milhões de papéis ou seja primeiro essas 55 pessoas essas 55 ordens terão que vender para depois a sua ordem de venda ser a primeira da fila nos 21 centavos então primeiro já vai ser um parto para você comprar depois um parto ainda para você vender e se o papel cai para 15 centavos e se o papel nesse meio tempo cai para 15 centavos pode ser pode ser que aconteça e daí por causa de um centavo você estaria perdendo 5 por causa de um centavo você estaria perdendo por que por causa de um centavo ué você não foi operar para ganhar um centavo se o papel cair para 15 centavos você vai estar perdendo 5 é só não vender só esperar tá bom é uma saída mas vai saber quanto tempo então a gente toma cuidado é uma coisa que eu costumo falar sabe aquele assim hoje você não sai falando assim para alguém ah comprei tal negócio e paguei aquilo que vale ninguém faz isso você não sai espalhando que você comprou um negócio que o negócio foi justo ah comprei um automóvel esse automóvel vale 50 mil eu paguei 50 estou feliz da vida claro você comprou um automóvel você está feliz da vida você pode até falar mas hoje nós só damos só damos importância e nos orgulhamos dos negócios quando há vantagem vocês repararam nisso aí nossa comprei um negócio que valia 60 comprei por 50 pô enfiei a faca no cara e nós começamos a negociar e eu dei migué aqui dei migué ali vai daqui vai de lá vai daqui vai de lá nossa ganhei 10 pau aí se espalha para todo mundo então nós somos acostumados a ter vantagem nas negociações por estarmos acostumados a termos vantagem nas negociações ou até irmos atrás de vantagem na bolsa a gente quer fazer isso também a gente quer achar jeitinho molinho de ganhar dinheiro as pessoas me mandam e-mail e falam olha que moleza vamos fazer isso mas não é tão moleza assim não não tem dinheiro fácil não tem moleza olha o risco que você está correndo por causa de um centavo perder 5 fora que o papel tem tão pouca liquidez que eu não sei quanto tempo vai demorar para você comprar 20 centavos depois vender 21 ah os ney se eu comprar 21 pior ainda se você comprar 21 imagina você vem aqui compra 21 centavos e daí aí você tem que colocar uma ordem de venda 22 além de toda essa quantidade de papéis que tem que acabar aqui que dá quase 2 milhões você vai entrar por último aqui tem mais 1 milhão e meio a 22 centavos e veja o spread que você vai pagar o spread é de 1 centavo ou seja melhor ordem de compra contra melhor ordem de venda tem 1 centavo de diferença só que o spread aqui é muito alto é de 5% porque o papel custa pouco se esse papel amanhã abrir a 20 centavos e fechar a 21 vai estar lá mais 5% de alta nossa como subiu subiu só 1 centavo então se você pagar 1 centavo a mais por avançar o book de venda para não ficar na fila parece que é pouco mas está pagando o spread de 5% se você comprar agora 21 e de repente fala quero vender você vai ter que vender quanto? quer vender agora? você vai ter que vender a 20 e vai perder 5% nessa brincadeira né então assim não tem vantagem não tem vamos dizer assim aquele cara espertão o negociador tem os traders que operam de forma profissional mas não tem aquela vantagem aquela sabe aquele negócio da China não existe não tem negócio da China pela liquidez pela liquidez no mercado não temos pechincha isso é regra de bolsa pela liquidez não tem pechincha não existe aquele negócio da China então tome cuidado com esse tipo de ideia tá eu já vi muita gente perder bastante dinheiro e estou dando toque mais uma vez porque esses últimos dias chegaram aí 3, 4 e-mails para a gente com esse tipo de ideia então estou alertando estou alertando porque vocês tomem cuidado e isso aqui chama atenção de muita gente porque você consegue comprar um caminhão de ações custa 20 centavos quem tem 2 mil reais consegue comprar 10 mil papéis você fala nossa 10 mil papéis se subir 1 centavo já dá um monte de dinheiro então tome cuidado tome cuidado ok independente se a empresa está falindo ou não se está indo bem ou não o que eu quero mostrar aqui não é a empresa em si ok o nosso amigo Alessandro Franca colocou um comentário eu respeito o comentário dele claro a GEM11 está falindo eu não sei se está falindo ou se não está ok mas eu estou falando para vocês tomarem cuidado com esse tipo de negociação com esse tipo de pensamento vocês quererem negociar dessa forma é complicado é bem mais fácil vocês perderem do que ganharem devido a baixa liquidez e devido ao grande spread que você paga ok muito bom muito bom muito bom pessoal vamos lá então é bom apesar dessas últimas altas aí o Ibovespa ainda está abaixo de resistência 59,5 59 mil pontos é resistência para o Ibovespa mas por que você acha isso aí topos anteriores pontos onde no passado o papel teve dificuldade de romper agora no presente ele também pode apresentar isso são conceitos simples básicos introdutórios dentro da análise técnica conceitos de suporte e resistência o papel está em uma região de resistência eu andei fazendo algumas operações nos últimos no último mês na verdade no mês de novembro onde eu tenho perdido um pouco da minha rentabilidade no ano setembro para mim foi muito bom final de agosto para mim foi muito bom final de agosto foi muito bom setembro foi muito bom outubro foi bom e agora novembro acabamos fazendo algumas operações onde nós não tivemos sucesso e a nossa rentabilidade acabou caindo então não que eu esteja mais atento ou selecionando melhor minhas operações não porque sempre eu faço isso não sou besta agora estou ganhando bastante vou fazer qualquer coisa não eu gosto do meu dinheiro não costumo fazer isso mas eu quero entrar em papéis que estão em tendência em tendência de alta comprado ou em tendência de baixa vendido eu quero fazer isso papéis que estão lateralizando algumas operações mais arrojadas que eu fiz nesse último mês eu pretendo não fazer ok também preciso respeitar exatamente a relação risco ganho ok por exemplo apareceu uma operação na MRFG né Marfrig MRFG3 apareceu uma operação na Marfrig hoje que nós comentamos na semana passada se feita e a relação risco ganho não era as melhores a entrada foi dada hoje quando fez nova máxima stop aqui abaixo da mínima objetivo topo anterior operação simples fácil de ser vista pelo nosso método quem conhece facilmente percebe que a compra foi dada porém a relação risco ganho não existiu era um pouquinho mais de 2 para 1 ou seja o nosso objetivo era um pouquinho maior quer dizer era duas vezes maior que o nosso prejuízo dentro da análise técnica para quem for operar através da análise técnica existe uma coisa que se chama stop e todo mundo que opera através da análise técnica tem que utilizar eu faço auditório aqui de segunda tem outros amigos que fazem outros dias da semana que também utilizam análise técnica e vocês vão ver que em alguns pontos nós discordamos enquanto tem um aqui comprando eu estou falando de vender enquanto estou falando de comprar tem gente falando que é para vender e assim por diante porque existem estratégias diferentes formas variadas de encarar o mercado não existe uma só verdade ok pessoal existem pontos de vista diferentes dentro da análise técnica ok mas uma coisa todo mundo concorda que é a utilização do stop todo mundo que vier falar aqui de análise técnica vai falar disso aqui para vocês porque essas pessoas que também fazem auditório que sabem que o método que elas utilizam não é 100% certeiro não é 100% infalível então vocês se for utilizar análise técnica como ferramenta para tomada de decisão vão ter que se acostumar com isso Osnei eu não consigo e eu já topei com pessoas já conheci pessoas que não conseguem utilizar o stop é mais forte do que ela ela não consegue comprar uma ação e sair com um pequeno prejuízo ela não consegue mas isso é uma coisa normal dentro do mercado de ações e não é só dentro do mercado de ações todos os negócios trazem lucro para um dono do supermercado poxa vida eu moro perto do supermercado aqui em Londrina e algumas vezes eu passo na rua de trás dele nossa quanta coisa que eu vejo eles jogarem fora fruta verdura quantas frutas verduras legumes eu vejo eles jogarem fora e aquilo que eles estão jogando fora é prejuízo é stop que eles estão tomando a validade que está vencendo está tomando stop não vendeu tem que jogar fora querendo ou não é stop eles estão perdendo um pouquinho é uma pena e é prejuízo ah mas eles venderam um monte opa é assim mesmo que eu quero que vocês pensem eles venderam um monte e um monte de frutas verduras e legumes que eles venderam vai compensar aquela quantidade que eles estão jogando fora não que eu concorde que essa jogação de alimentos é complicado mas não é isso que eu estou querendo discutir com vocês estou querendo mostrar que eles estão tomando um pequeno prejuízo mais perto do lucro que eles tiveram com a outra parte que eles venderam vai compensar então vamos começar a pensar assim os pequenos prejuízos que nós tomamos aqui os pequenos stops que nós tomamos irão compensar comparado as operações boas que a gente faz é assim que vai acontecer com vocês dentro do mercado através da análise técnica e pode ser o método de quem for vai falhar se falar que não falha infelizmente acredito que bem provável que está faltando alguma coisa aí possivelmente é verdade porque não é o método x ou y que vai resolver o problema de vocês ah o método do Osney é o melhor ah o método do fulano é o melhor porque ele acerta mais porque não sei o que e tal ok o problema não são os métodos as formas de operar o problema é o próprio mercado o problema é o próprio mercado por muitas e muitas vezes ele anda de forma randômica ele é imprevisível não que a análise técnica é a previsão do que vai acontecer claro que nós trabalhamos a favor da probabilidade através dos padrões estudados mas eu não quero que vocês entendam a análise técnica como uma bola de cristal não é? se o mercado por muitas e muitas vezes ele é randômico ele anda de forma aleatória ele não respeita padrões como é que o método vai ser infalível se o que você está operando é randômico né? então o problema não são os métodos o problema na verdade é a não utilização do gerenciamento de risco perder muito de uma só vez quando perde perde muito quando ganha não ganha muito ganha pouco né? então assim eu acho que o grande segredo dentro da análise técnica está aí e a gente tem martelado bastante até nos últimos auditórios que a gente tem feito aqui sobre a utilização de gerenciamento de risco até mesmo pra isso a gente desenvolveu na verdade a criação disso aqui foi de um aluno ok? e ele fez pra gente com o maior carinho e tal e a gente claro aceitou ok? mas a gente tem passado pra vocês aqui tem distribuído gratuitamente uma calculadora pra que vocês façam o gerenciamento de risco o manejo de risco de todas as operações que vocês forem fazer ok? ela vai lhe dar o risco ganho ela vai lhe dar o manejo de risco ou seja quantos papéis você pode comprar e que são fatores primordiais e que não podem faltar em nenhuma operação nenhuma e se vocês começarem a utilizar essa calculadora criarem hábito de utilizá-la todas as vezes antes de entrar em uma operação vocês vão ter que definir o stop só é necessário só é só é possível utilizar a calculadora se vocês entrarem em uma operação onde o stop está definido antes mesmo de entrar na operação porque ela lhe pede em um dos campos stop o que você vai fazer se começar a cair onde é que você vai vender onde é que você vai abandonar a operação né? então faça a utilização dessa calculadora semana passada vocês já baixaram essa calculadora pessoal é gratuito eu não baixei ainda como é que faz para baixar vocês vão entrar no site da Equipe Trader ok? é gratuito é custo zero então é presente de natal para vocês né? vocês vão entrar aqui downloads vão colocar o login e senha de vocês desculpem quem já baixou mas a gente está divulgando aí ainda esse programinha então clicando no menu downloads ok? programas programas a calculadora vai estar aqui calculadora risco ganho é só baixar é só baixar tá? faça um cadastro no site Osney eu não uso Windows eu uso Mac eu tenho Linux o que que eu faço? faça o cadastro no site tudo bonitinho e manda e-mail para a gente porque essa versão aqui não roda só roda no Windows ok? a gente manda a versão para vocês que roda no Mac que roda em Linux ok? então por favor baixem isso aí e costumem utilizar independente do método que você utilize independente de como você opera faça o gerenciamento de risco das suas operações tenho certeza que os seus resultados irão melhorar bastante ok? é só entrar no site daqui 3 até peço para o Hamilton para o Gustavo passar o link para vocês fazerem o download só lembrando quem usa Mac quem usa Linux mandar para a gente por e-mail tá? Osney fiz o cadastro no site lá me manda a calculadora tá? que e-mail que é Osney? está aí na tela de vocês atendimento arroba equipetrader ponto com ponto BR bom e colocamos então os dados dessa operação dentro da nossa calculadora o nosso método então é baseado em médias móveis em teoria de Dow topos e fundos colocamos lá o nosso start colocamos o nosso stop colocamos o nosso objetivo e ela nos informou que a operação não tinha risco ganho ou seja aquilo que nós estávamos arriscando era muito em relação aquilo que nós estávamos buscando como objetivo por isso que eu só vou olhar essa operação bom nessa questão de ganhar muito e perder pouco a gente acaba vendo em vocês uma grande dificuldade nós então até no mês passado no início do mês passado início de novembro visualizamos uma operação muito parecida com essa da Marfrig tá MRFG3 muito parecida só que era em JBSS gente o nome do ativo fica aqui tá JBS né JBSS3 o código bom uma operação aqui muito parecida e o nosso método startou uma compra a R$4,86 com stop aqui se não me engano a R$4,72 e o objetivo aqui a R$5,50 o objetivo é R$5,50 então veja que antes da gente entrar na operação a gente já definia entrada stop e objetivo a gente sabe o valor que a gente vai pagar se der certo a gente já sabe onde vai vender e se der errado a gente já sabe onde vai vender com prejuízo todas as operações dependente do método que vocês utilizarem seria muito interessante vocês terem esses três valores porque a partir desses três valores você pode medir se vale a pena ou não então imputamos esses valores na calculadora e ela falou pra gente que valia a pena entrar na operação porque o nosso objetivo era três vezes maior que o nosso risco na verdade a gente tinha um risco aqui de R$14 e um objetivo de R$64 então R$64 é três vezes maior que R$14 na verdade até mais que três vezes dá quatro alguma coisa muito bem a operação foi estartada no outro período então o papel subiu um pouquinho né a operação foi estartada nesse período aqui o papel subiu um pouquinho e voltou e não tomamos o stop tá a operação não foi estopada ok pessoal eu tô falando não tomamos não sei o que vocês podem até desconfiar pô eu acompanhei isso aí Osnei você não comprou realmente eu não entrei nessa operação não tenho problema nenhum de falar eu preferia entrar em outra mas vários alunos vários vários entraram nessa operação eu eu Osnei pessoa física não entrei nessa operação apenas falei da oportunidade mas tinha gente querendo comprar tinha gente querendo entrar me mandaram essa operação por e-mail eu acabei falando mas eu não entrei mas eu falo antes ó gente essa eu vou essa eu não vou quando Osnei que você fala como é que funciona todos os dias 18 horas em nosso site é só fazer o cadastro quem tá fazendo o cadastro pra baixar a calculadora automaticamente já pode participar ou então me seguir no twitter tá quem me segue no twitter também todos os dias eu coloco o link lá pra vocês acompanharem muito bem comentamos então essa operação nesse dia aqui no outro dia ela deu entrada voltou recuou um pouquinho todo mundo ah vou tomar stop vou tomar stop de repente começou a subir começou a subir e rapidinho chegou em nosso objetivo e em nosso objetivo foi feito uma realização parcial de lucro que a calculadora também mostra vocês viram um campo lá RPL ela também mostra aqui pra gente RPL esse RPL significa realização parcial de lucro que eu não tinha comentado aqui com vocês ainda o que que é isso então muitos de vocês já estão careca de saber mas vão ficar mais careca um pouco por que? porque é importantíssimo importantíssimo realização parcial de lucro veja que nosso objetivo era R$ 5,50 só um pouquinho gente desculpa passou um comboio aqui do corpo de bombeiro nossa um monte de sirene aqui eu resolvi dar uma pausa ótimo então o nosso objetivo era R$ 5,50 o nosso papel aqui dentro pessoal é maximizar lucro maximizar lucro e minimizar prejuízo esse é o nosso papel aqui dentro se a gente não maximizar lucro e minimizar prejuízo não vai dar certo porque você tem um mercado por muitas vezes por parte do tempo randômico ou seja que anda de qualquer forma que os padrões utilizados tanto por mim como por qualquer outras pessoas não irão dar certo ah, deu compra pelo IFR falhou ah, o Fibonacci falhou ah, a banda de Bollinger falhou muitas vezes vai falhar não que todos vão falhar junto ao mesmo tempo pode ser que a hora que o IFR fale as bandas de Bollinger funcionem o MACD funciona as médias móveis funcionem então não que todos vão falhar sempre ao mesmo tempo não é isso que eu estou querendo dizer mas os padrões os estudos como eu já disse para vocês sejam eles quais forem vão falhar então se você tem um mercado por hora na verdade você tem um mercado muitas vezes andando de forma randômica se você não maximizar lucro e minimizar prejuízo não vai dar certo a sua conta vai ficar vermelha a sua conta vai ficar no vermelho aí vocês vão se perguntar ah Osney eu não sei o que eu faço eu já usei FR eu já usei não sei o que eu já usei não sei o que lá eu já usei isso aquilo eu já operei através do seu método eu já operei através do método e eu não consigo ganhar a minha conta está no vermelho estou pensando em desistir a maioria dos casos eu não vou dizer 99% porque eu não tenho certeza mas é a grande maioria mas a grande maioria de quem já conhece a análise técnica e que não consegue ganhar é porque não maximizam lucro e não minimizam prejuízos eu acho que assim ó a minha opinião na minha opinião aqueles que conhecem a análise técnica e utilizam o método e não estão conseguindo ganhar Osney é impressionante é o mesmo método que você usa mas eu não consigo ganhar olha na minha opinião são todos 100% sem exceção é porque não maximizam lucro e não minimizam prejuízos Osney, mas como fazer isso? O que eu posso fazer para maximizar lucro? Tirar o dinheiro da corretora e colocar na poupança quando eu não estou tradando? Não, não é isso não Realização parcial de lucro é uma forma de você maximizar lucro Realização parcial de lucro é uma das formas de você maximizar lucro Só que são atitudes difíceis para quem já tomou desculpa a palavra ferro no mercado maximizar lucro é muito difícil para quem já tomou baile do mercado maximizar lucro é muito difícil para quem já sofreu com o mercado o cara compra um papel o cara compra lá aqui aqui e vê o papel cair e fala assim acho que não vai cair mais vou vender e vende aqui de repente o mercado começa a subir tem gente que faz isso está cheio está cheio e quando as pessoas começam a operar no mercado sem educação no bom sentido sem que tenham um método propriamente dito elas costumam fazer isso elas costumam comprar aqui ai caiu demais vender aqui aí vê o mercado fazer isso gente isso aqui é uma a palavra correta que eu queria utilizar fugiu da cabeça é uma tortura isso aqui é uma tortura quando você compra um papel vê ele cair vende e depois começa a ver ele subir isso aqui é uma tortura 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 até mesmo por isso que muita gente tem dificuldade de utilizar stop porque ele fala assim eu coloco eu vou colocar stop eu compro o papel começa a cair daí eu vendo ele sobe aí eu vou colocar stop vai continuar acontecendo a mesma coisa gente pessoas que são torturadas carregam não no seu corpo mas na sua mente né traumas traumas e o mercado tortura posnei você está exagerando não estou não mercado tortura quando você começa a fazer isso aí sem saber muita coisa você sofre bastante sofre bastante e você carrega traumas sequelas não fisicamente mas mentalmente então você começa a ter dificuldade para colocar stop stop e você também tem muita dificuldade para maximizar lucro muita 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 eu já passei por isso e sei do que estou falando sabe por que vamos lá imaginem aqui deixa eu só usar minha tela em branco aqui deixa eu só usar minha tela em branco só um pouquinho deixa eu ver se está certo aqui só deixa eu passar uma linha aqui para eu poder saber onde eu posso rabiscar porque está em branco né aqui e aqui e aqui muito bem vamos lá a pessoa compra aqui o papel compra aqui sem saber de nada chegou agora ah vou comprar esse papel porque é uma empresa que tem na minha cidade e aqui na cidade é a maior empresa que tem a melhor empresa que tem dá emprego para todo mundo eu vou comprar essa ação aí comprou aí o papel faz isso aqui compra a 20 reais ok compra a 20 reais aí o papel faz isso aqui vai para 21 o papel vai para 21 e ele não vende ele fala nossa que maravilha eu quero ganhar 10% ele está esperando o papel chegar a 22 ele está esperando o papel chegar a 22 ele não vende a 21 está esperando o papel chegar a 22 aqui em cima aí de repente o papel faz isso aqui e vem para 19 aí sabe o que ele fala aqui burro burro porque eu não vendi a 21 eu sabia que tinha alguma coisa me dizendo que era para vender a 21 mas não fui ganancioso bem que me avisaram que não pode ser ganancioso dentro da bolsa esse é o discurso esse é o discurso o cara compra aqui sobe um pouquinho ele não vende porque ele quer mais devido as necessidades dele sem se preocupar se o papel pode chegar aqui ou não sem se preocupar ele tem uma necessidade que o papel chegue a 22 talvez trocar de carro trocar de moto reformar a casa ele não se preocupa se o papel pode chegar aqui ou não de repente o papel recua e vai para baixo do valor que ele pagou aí ele fala assim burro 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 sabia deveria ter vendido a 21 bem que meu avô avisou na bolsa de valores não pode ser ganancioso mas eu ganancioso pelo menos eu aprendi aprendeu? aprendeu o que? ah, então eu estou aprendendo com meu erro que erro? ele não sabe o erro que ele cometeu ali ele acha que o erro dele é ser ganancioso é esse pelo menos ele se consola como a gente gosta de se consolar a galera adora pelo menos eu estou aprendendo é o preço que se paga para aprender nossa, essa pessoa fala isso é o preço que se paga gente, o preço que se paga para aprender é esse aí que vocês estão pagando agora podia estar assistindo novela estão aqui estudando podia estar no boteco tomando cerveja estão aqui estudando podia estar com os filhos com a esposa com os maridos estão aqui estudando esse é o preço que se paga para aprender ah Osney, estou comprando um pacote seu de DVD estou comprando lá 10 DVDs esse é o preço que se paga para aprender isso aqui não ele não aprendeu nada mas muito bem aí o papel volta a subir vai para os 20 reais o preço que ele pagou aí ele fala assim ah, se chegar nos 21 eu vendo se chegar nos 21 eu vendo 21 para mim está bom aí volta nos 20 aí de repente faz isso e vai para os 18 aí o papel deslancha em uma tendência de baixa e vai lá para os 10 vai lá para os 10 reais esse cara foi torturado esse cara foi torturado pode ter certeza disso vai chegar nos 20 de novo? tomara daqui quanto tempo? tomara que seja rápido daqui 6 meses daqui um mês daqui uma semana mas pode ser que demore alguns anos passado algum tempo estudou conheceu a equipe trader esse cara aqui tem uma grande dificuldade de maximizar lucro porque numa situação dessa aqui quando ele tem um pequeno lucro um pequeno lucro ele comprou aqui quando o papel chegar aqui inconscientemente ele vai lembrar ou conscientemente ele vai lembrar daquela tortura que ele teve e ele vai falar você quer saber de uma coisa? é melhor ganhar 20 centavinhos 40 centavinhos e está bom está bom porque eu comprei 2 mil papéis 2 mil papéis 40 centavos dá 800 pila está bom está bom está bom está bom está bom deixa eu cair fora deixa eu cair fora e daí ele não consegue maximizar lucro a hora que vem a estilingada do mercado ele não consegue maximizar porque ele saiu lá cedinho e o cálculo que ele faz é completamente errado ele fala assim está bom porque ele pega quantidade de papéis multiplicado pelo lucrinho e chega um determinado valor ele fala está bom só que ele fala está bom pensando no preço da gasolina que dá para ele viajar ele fala que está bom pensando no salário mínimo será que ele fala? 800 conto em 2 dias tem cara que trabalha o mês inteiro para ganhar um salário mínimo está bom está bom estou caindo fora só que esse está bom ou está ruim não é comparado ao salário mínimo não é comparado ao preço da gasolina preço do arroz pô dá para comprar não sei quantos quilos de arroz está bom demais dá para pagar a escola da criança está bom você não avalia se está bom ou está ruim comparado à escola do seu filho esse lucro você avalia se está bom ou está ruim comparado ao risco que você correu e é assim que o mercado trabalha é assim que o mercado trabalha risco risco ganha muito quem corre quem corre bastante risco ganha menos quem corre menos risco às vezes dou uns exemplos assim meio meio exorbitantes sei lá como que eu posso dizer não sei mas eu costumo muito partir para o lado da criminalidade para dar esse tipo de exemplo os caras lá são subornados são corruptos é correm um grande risco de serem presos exonerados dos cargos para ganhar pouco não para ganhar muito por que? está correndo risco ah o cara ganhou um milhão de reais e esquema não sei da onde das prefeituras não sei da onde nossa um milhão é bastante é bastante olha o risco que ele correu olha o fumo que ele tomou por isso que ele quis um milhão ah o cara foi preso com não sei quantas armas contrabandeando não sei quantas armas se desse certo ele ia ganhar um monte e ia mal o fumo que ele tomou olha o risco que ele correu então a quantidade de ganho ela é boa ou ruim comparada ao risco 3% de rentabilidade é bom é Osney mais ou menos na poupança é maravilhoso porque você não corre risco 0.5% é bom de rentabilidade na bolsa não é muito não porque você tem isso na poupança e lá você não corre risco então o bom ou o ruim ele é analisado em relação ao risco por que que empréstimo para aposentado é mais barato desconto na folha porque o risco é menor vai descontar direto da folha de pagamento ok mas nesse caso 40 centavos pode ser bom desde que o risco dele tenha sido pelo menos 3 vezes menor menor dentro do mercado a gente trabalha com essa proporção um ganho é bom de 40 centavos pode ser que sim não estou falando que é ruim mas peraí qual foi o risco ele sempre tem que ser 3 vezes menor sempre tem que ser 3 vezes menor e a realização parcial de lucro ela vem exatamente para nos deixar participar dessas estilingadas do mercado o objetivo da nossa amiga JBSS3 era 5,50 só que continua subindo aqueles que venderam parcialmente suas posições a 5,50 ainda estão na operação e hoje está bem melhor do que aqui no objetivo 6,14 nada nada mais que 10% acima do valor de objetivo e essa operação agora é só conduzi-la administrar para que a gente possa maximizar mais ainda o nosso lucro a gente só vai subindo stop só vai movendo stop deixando ela livre para subir se esse papel for para 10 reais amanhã de repente ótimo for para 15 20 100 pode ir pode provavelmente vai não sei não sei acho que não mas pode ser que vá e você só vai subindo stop deixando o papel livrinho para subir porém minimizando as perdas caso ele comece a cair isso através do stop o stop ele limita prejuízos mas ele também vai protegendo operações que estão dando certo ok nesse caso específico enquanto o papel estiver acima das médias móveis a gente acredita que ele estará em tendência de alto já que ele não vem fazendo topos e fundos ascendentes quando ele vai fazendo assim o stop vai sendo puxado abaixo dos fundos que vão sendo formados como que a gente não tem nenhum fundo claro porque ele foi subindo devagarzinho caia subia caia subia né está andando de uma forma um pouquinho diferente sem fazer aquele zigue-zague de alta então nesse caso acredito que as médias móveis sejam a melhor referência acima das médias tendência abaixo tendência de alta abaixo tendência de baixa então vai remanejando stop vai recolocando né sempre abaixo das médias móveis se o papel cair a gente acredita que pra continuar tendência de alta deve parar de cair perto das médias e voltar a subir né pra que continue tendência de alta deve fazer isso se passar pra baixo das médias móveis a gente acredita que a tendência de alta será comprometida aí aonde colocar o stop aonde colocar o objetivo aonde fazer a realização parcial de lucro aí é cada método que vai dizer isso pra vocês aí é esse das médias móveis que eu estou falando pra vocês é o nosso método né é um conceito dentro do método que nós utilizamos mas aí cada um tem a sua tem a sua forma de operar mas isso é regra pra todos pessoal isso é regra pra todos eu acredito que todos os métodos são bons todos são bons desde que você faça esse gerenciamento de risco e desde que você consiga maximizar lucro e minimizar prejuízo um exemplo que a gente conseguiu minimizar prejuízo BVMF3 deixa eu colocar aqui pra vocês darem uma olhada um exemplo agora foi esses tempos BVMF3 bom deixa eu usar um pouquinho o recurso aqui olha só o papel estava assim e aqui eu acreditei num padrão que se chama Mastro e Bandeira ok aqui eu acreditei num padrão que se chama Mastro e Bandeira um Mastro vocês estão vendo aqui e na ponta do Mastro uma bandeira vou colocar a bandeira do Brasil pra ficar bem fácil identificar ótimo visualizamos o padrão e acabamos fazendo a entrada a compra exatamente nesse período aqui o nosso start foi R$10,01 se não me engano hoje os valores estão um pouquinho diferentes porque ela pagou ela ficou X aí dividendos ela pagou acho que dividendos então está um valor um pouquinho diferente mas a gente comprou lá R$10,01 eu pelo menos comprei nessa região dos R$10,01 o meu stop estava aqui a R$9,49 se vocês forem conferir agora vocês vão ver que aqui não é R$9,49 se não me engano é R$9,39 porque ela pagou lá R$12,00 de dividendos muito bem a operação começou a andar e vai daqui vai de lá meu stop estava aqui embaixo perderia R$0,52 R$0,53 por aí nessa faixa se caso começasse a cair tomasse o stop e a operação foi a gente acreditava que o Pavel poderia chegar a R$11,60 através do padrão quem disse que podia chegar a R$11,60 através do padrão se vocês não sabem vocês precisam aprender ok muito bem e foi e vai vamos lá deixa eu ver aqui próximo opa subiu Osney eu também comprei a R$10,01 já está R$10,60 aqui perto disso o que você acha de vender? aqueles traumatizados aqueles sequelados mentalmente são muito tentados em vender aqui pô Osney está dando lá R$50,00 está dando R$40,00 eu comprei bastante o problema é o risco que você correu para entrar na operação R$60,00 é bom? para quem comprou mil ações é R$600,00 e para esse papel é R$6,00 o cara falou Osney do céu na poupança eu ganho isso em um ano faz três dias que a gente resolve uma operação para mim está bom demais eu estou fazendo o que a poupança me daria em um ano eu estou fazendo em três dias mas olha o risco que você correu você correu o risco de perder R$0,52 para o lucro ser bom você tem que ganhar três vezes mais o risco que você correu e o papel tinha a possibilidade se ele cumprir seu objetivo através do padrão que nós visualizamos ele poderia chegar a R$11,60 e trazer para a gente três vezes mais aquilo que nós arriscamos segurar essa operação é difícil para quem está sequelado para quem está tem sequelas no mercado e vai e vai e a operação está sendo administrada bom, muito bem aí caiu aqui esse dia e foi e foi deixa eu tirar aqui totalmente bom, enfim nós vimos esse movimento o padrão lá do Mastro e Bandeira já tinha sido desconfigurado eu já tinha avisado a todos porque era para ter feito um novo Mastro a partir daqui o objetivo desse papel o objetivo desse padrão é o novo Mastro era para ter feito um novo Mastro a partir daqui essa queda aqui já desconfigurou totalmente o nosso padrão porém o papel estava em tendência de alta o papel estava em tendência de alta olha isso aqui o que a gente tem aqui topos e fundos ascendentes papel acima das médias móveis bom o padrão lá falhou o Mastro e Bandeira que a gente achava que ia fazer um novo Mastro aqui em cima falhou não está fazendo mas o papel está em tendência de alta acima das médias móveis por que não continuar com o papel? só que ele já dava as médias móveis aqui para a gente e esse fundo como referência e esse fundo aqui como referência ou seja mesmo que não cumpra o Mastro e Bandeira que a gente já não acreditava mais ele pode continuar em tendência de alta fazendo zigue-zague topos e fundos ascendentes e buscar os 1,60 quem sabe eu vou esperar enquanto o papel estiver acima das médias enquanto ele estiver fazendo zigue-zague de alta a gente vai esperar bom enfim nós trouxemos o nosso stop cancelamos o nosso stop que estava aqui e trouxemos ele para cá que no caso já estava abaixo das médias e você tinha esse fundo lhe dando proteção por que? se passa para baixo das médias e passa para baixo desse fundo você não tem mais topos e fundos ascendentes se passar para baixo das médias móveis que já é uma coisa ruim além disso na verdade você ainda tem fundos descendentes se ele passar para baixo desse fundo se continuar a subir ótimo se de repente fazer um topo acima do topo anterior ótimo mas se começar a cair passar para baixo desse fundo você vai ter fundos descendentes você vai ter papel abaixo das médias móveis foi o que aconteceu e aquele stop ali no caso era 9,99 então pagamos 10,01 eu na casa dos 10,01 e depois deixei a operação a 9,99 vocês estão vendo que eu tive motivos técnicos para cancelar meu stop que estava aqui e trazê-lo para cá razões técnicas pôs, né você podia ter vendido aqui, né teria ganhado tudo bem que não era três vezes mais mas teria ganhado uma graninha mas como que eu ia saber que aqui ia ser topo hoje eu falo poderia ter vendido aqui mas no dia na hora eu não sabia e na verdade ninguém sabe o que você tem que fazer é estar preparado você tem que fazer exatamente isso estar preparado para que o mercado faça aquilo que ele quiser preparado subiu beleza caiu fazer o que não era o que eu queria mas sair da operação aqui na verdade a operação deu um pouquinho de lucro para a gente porque a gente vai receber os dividendos desse papel ok ele ficou ex-dividendos na nossa mão então pagou 12 centavos de dividendos a gente perdeu uns 2, 3 centavos vai dar lá quase 1% mas não era o objetivo que a gente gostaria de alcançar mas vocês conseguiram entender ali que eu fiquei preparado para que o mercado fizesse aquilo que ele bem entendesse e minimizei meu risco minimizei consegui minimizar posei mas se tiver segurada e já está lá em cima de novo né é mas como que eu ia saber o papel me faz fundo descendente passo para baixo das médias móveis aí depende de uma porrada dessa como que eu ia saber só se tivesse bola de cristal e eu não tenho bola de cristal infelizmente queria muito ter queria uma bola de cristal durante uma semana para mim estava bom demais nem uma semana acho que um dia já estava bom já já dá para fazer um estrago já no mercado mas infelizmente ninguém tem mas então o mercado ele é soberano ele faz aquilo que ele bem entender a única coisa que a gente tem que fazer é estar preparado para que ele faça aquilo que ele bem entender ok então não deixem de baixar a calculadora porque você também tem aqui as informações de realização parcial de lucro ok essas informações da realização parcial de lucro ela vai lhe falar a quantidade que você pode fazer realização no seu objetivo 30, 50 ou 70 a quantidade na verdade que corresponde a 30%, 50% 70% se você estiver num momento bom quando chegar no seu objetivo nós aconselhamos que você faça apenas 30% da realização você está num momento bom você não precisa fazer dinheiro você não precisa ter resultado agora de imediato então faça uma realização pequena ela vai te informar a quantidade de papéis a ser vendido se você tiver num momento mais ou menos que no caso é o momento que eu estou não está perdendo mas também não está ganhando horrores a gente aconselha que você faça metade se você comprou mil que você venda 500 no seu objetivo e depois você só vai fazendo então vai mudando seu stop só vai administrando o stop da operação e se você tiver num momento ruim que você faça 70% da realização da sua operação para que? para você ganhar dinheiro agora e de repente o papel começar a cair e se ele continuar a subir né ah, mas eu vendi muito ok mas você continua ganhando menos mas continua mas como você está numa situação ruim você precisa fazer dinheiro agora então venda uma boa parte no seu objetivo para que você sinta então maior confiança nas operações para que você na verdade administre sua mente né então nós tomamos essas atitudes de realização parcial de lucro ou 30 ou 50 ou 70 da posição no objetivo e a calculadora vai te dizer até isso quantos papéis então 30% ou 50 ou 70 não é uma conta difícil vocês podem fazer isso até mesmo de cabeça mas a calculadora também mostra isso para a gente ok e está lá no nosso site equipetrader.com.br é só vocês virem aqui menu downloads simples rápido fácil equipetrader.com.br menu downloads programas calculadora risco ganho ok muito bom pessoal é facebook da equipetrader nós temos outra outro presente para vocês facebook.com.br equipetrader assim como a calculadora é gratuito ok essa coletânea esse manual de análise técnica então eu escrevi ok é esse manual chamado as médias móveis mágicas é só vocês curtirem o facebook da equipetrader é facebook.com.br equipetrader vocês estarão aptos a receber não é sorteio não é curtir o facebook depois vai ter um sorteio não curtiu recebeu então são dois presentes que nós temos para vocês muitos de vocês já tem os dois não é novidade né mas para quem ainda não faz tempo que eu não falo aqui do facebook para vocês então é só entrar na nossa página lá lembrando que é facebook.com.br equipetrader hoje muitos de vocês tem facebook então tintam-se à vontade e é gratuito acho que vale a pena vocês vão receber gratuitamente esse manual aqui de análise técnica feito por mim vai ajudar bastante vocês entenderem um pouquinho melhor o mercado quem quiser também me adicionar no facebook aí ou me seguir no twitter é só procurar por Osney Trader ok se vocês digitarem no facebook ou no twitter Osney Trader vocês me acham tá e me adicionam lá não tem problema ou me sigam no twitter e tem esse presentinho aqui do facebook da Equipe Trader é só curtir tá bom pessoal semana passada nós fizemos uma aula na quinta-feira foi um sucesso deu a lotação máxima aí tá ok o curso foi muito legal tempos gráficos e médias móveis tá o pessoal gostou bastante foi bem legal foi bem legal mesmo essa aula foi gravada está disponível gravada em nosso site ok ela está disponível foi ao vivo quinta-feira passada quem quiser adquirir ainda só que só vai assistir gravado semana passada quem adquiriu assistiu ao vivo mas como já foi ela está gravada em nosso site tá ok então a gente vai deixar por mais algumas semanas essa aula pra que vocês possam então quem não pôde participar ao vivo ou quem ainda não nos conhecia foi muito bacana pra quem já conhece o nosso método pra quem tem alguns DVDs da Equipe Trader quem já nos acompanha aqui nossa assim o pessoal elogiou demais pôs nem abriu minha cabeça consegui entender muita coisa serviu demais então tá aí a gente a oportunidade tá aí pessoal a aula custa R$29,90 tá ok a aula está gravada vocês vão assistir deu duas horas e pouquinho de aula duas horas e quinze duas horas e alguma coisa então vocês podem assistir depois pode assistir uma duas, três vezes ok tá lá então no nosso site o Hamilton o Gustavo e por favor peço pra que passem o link desse produto tá logo na home do nosso site ok foi muito legal realmente foi bem bacana foi melhor do que eu esperava inclusive tá certo e aproveitem porque vai se transformar em um DVD semana que vem a gente tá lançando o DVD e esse DVD dessa aula vai custar R$79 então enquanto não sai o DVD a gente tá deixando pra vocês aí vai custar R$79,90 ok então enquanto não sai o DVD a gente tá deixando pra vocês semana que vem saindo o DVD a gente vai tirar esse produto do ar vai tirar essa aula gravada e vai começar a fazer a venda do DVD que vai custar R$79,90 então é uma oportunidade ok aproveita muito bem vamos lá então vamos às análises bom o Ibovespa está em uma região de resistência alguns papéis também estão em região de resistência ok e na verdade o Ibovespa pra quem não sabe é um reflexo do mercado dos principais papéis então apesar dessas fortes altas da alta de hoje da alta de quinta da alta de quarta é assim ah melhorou tá bom vamos comprar passou pra cima das médias as médias não estão valendo muita coisa ultimamente no mercado porque o mercado passa pra baixo passa pra cima passa pra baixo passa pra cima elas não estão servindo de suporte não de resistência então o mercado ter superado as médias não é um grande acontecimento é alguma coisa até mas não é um grande acontecimento nossa maravilha vamos todo mundo comprar não porque ele está consolidando ele não está na verdade nem considerando as médias móveis se a gente quiser tirar as médias móveis do gráfico aqui não vão fazer falta porque o mercado não está respeitando por hora essa região do Ibovespa pra mim é entre 59 59,59,500 que são esses topos aqui esse aqui esse aqui e esse aqui 59,59,500 pontos a coisa fica muito mais linda pra comprar se tivermos o rompimento disso aqui na verdade a gente podia arredondar até pra 60 mil pontos pro negócio ficar chique arredondar o rompimento 60 mil pontos fica bom fica legal pra comprar ok ou pra quem está comprado já tá bom estou aguardando uma definição como eu disse pra vocês não que eu não selecionasse mas estou mais cauteloso com as minhas operações pra não perder a rentabilidade desse ano ok então estou aguardando por exemplo Marfrig seria uma operação bacana se tivesse risco ganho porque está em tendência de alta está definida ok vamos lá Petrobras Petrobras está chique está se definindo é também acho está bacana hoje rompeu resistência desse topo tem uma resistência aqui atrás né esse topo aqui atrás é uma resistência querendo ou não papel está chegando lá mas tem mostrado força poucos papéis na verdade que eu me lembre a Petrobras fez o rompimento desse topo aqui de novembro ok que eu me lembro agora de cabeça acho que pelo menos do que eu vi dos que eu vi hoje à tarde durante o dia acho que o único papel que rompeu esse topinho aqui então força compradora está mostrando a cara e está mostrando força né o papel está aí fazendo um baita de um topo e fundo ascendente aqui ó a gente percebe isso força compradora mostrando as caras respeitou as médias móveis apesar de ter feito esse fundinho descendente bom sou comprador de Petrobras tenho vontade de comprar Petrobras mas mais do que vontade eu preciso ter sinais eu preciso ter então padrões ok dentro da análise técnica comprar Petrobras hoje pra mim é besteira agora porque você tem Bovespa em região de resistência vocês viram lá ah mas se romper ah mas se romper mas não sei se vai romper então você tem Bovespa em região de resistência e você tem Petrobras afastado das médias eu não tenho motivo pra vender aqui não sinceramente ok desculpe pra comprar eu não tenho motivos pra comprar aqui não sinceramente aguardo uma correção da Petrobras aguardo uma correção do papel em uma região de suporte pra poder pensar em alguma compra ok vale 5 pra mim ainda tá chata tá no lenga lenga né não mudou muito nossa o que eu fiz aqui peraí vale 5 não mudou muita coisa do que a gente tem visto tá errado deixa eu ver peraí aí agora tá certo vale 5 já faz alguns meses que tá numa zona de conforto costumo chamar isso aqui também de zona de conforto aqui a força compradora e a força vendedora conversam entre si e falam assim ah ninguém não vamos tomar partido aqui vamos ficar todo mundo meia boca sobe um pouquinho cai um pouquinho e por aí vai né o papel não reage não faz grandes movimentos pra cima nem pra baixo até faz grandes movimentos pra cima mas também faz grandes movimentos pra baixo ou seja proporcional as forças se anulam fica cômodo pra todo mundo aí né se lenga lenga aí então pra mim ela precisava fugir desses 43 e pouquinho precisava ou fugir desses 36 alguma coisa acima dos 43 e tarará tendência de alta abaixo dos 36 e tarará tendência de baixa sabe eu vejo isso pra Vale já não é de hoje última operação nossa em Vale foi uma venda aqui no mês de setembro e surfamos essa queda toda se não me engano foi a última operação que a gente fez em Vale que eu fiz e pelo visto esse ano eu não opero mais Vale não se continuar assim mês de 2011 o ano de 2011 desculpe eu não opero mais Vale bom vamos falar um pouquinho de Marfrig lá tem um papel que está na moda muita gente fala de Marfrig olha só pelo nosso método de eu compra hoje sem risco ganho sem risco ganho que fique bem claro ok eu comentei isso sexta-feira com todos os alunos o stop pessoal da superação ficou então a 7,84 ok 7,84 reais então se eu tivesse Marfrig comprado aqui 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 meu stop hoje estaria 7,84 o meu objetivo para Marfrig seria então a 9,26 ok 9,26 seria o meu objetivo para Marfrig topo anterior lá nos 9,26 faria uma realização parcial de lucro a entrada foi dada hoje assim que fez nova máxima 8,26 a máxima de sexta 8,27 desculpa a entrada foi dada hoje a 8,28 tá vou só acompanhar vou só olhar OGXP3 OGXP3 estava caminhando parecido com Petrobras estava né porque porque Petrobras já foi e rompeu esse topo aqui a OGXP3 ainda precisa fazer isso precisa mostrar força tá feio o negócio para a OGXP3 não que a empresa não preste mas olha isso aqui quem comprou aqui ganhou dinheiro quem comprou aqui ganhou dinheiro quem vendeu aqui ganhou dinheiro quem comprou aqui ganhou dinheiro quem vendeu aqui sabe que não deu nada para ninguém aí deu nada nesses últimos períodos aqui nem quem entrou vendido nem quem entrou comprado nem está ganhando nem perdendo fica nesse lenga lenga danado precisa então fazer um movimento forte que se distancie das médias que rompa topo anterior ou que faça um rompimento de fundo anterior e que assuma tendência né tá bem complicado não penso em comprar não penso em vender se eu tivesse colocaria um stop a 13,49 ou então a 13,43 que são as mínimas desse candle ou desse aqui Itaú região de resistência e tem quendo de reversão tendência de baixa não porque a tendência de baixa é formada né através de topos e fundos descendentes a gente não tem tendência de baixa ok a gente não tem tendência de baixa mas a gente tem uma região de resistência e a gente tem um candlezinho de reversão que é chamado estrela cadente você vai vender Osney eu não porque eu disse pra vocês não estou fugindo da raia mas disse pra vocês que pra eu vender eu quero um papel em tendência de baixa pra eu comprar eu quero um papel em tendência de alta seria Marfrig uma pena que não teve risco ganho eu não posso fazer nada e eu sou disciplinado o Itaú não é loucura vender ele amanhã se eu fosse vender Itaú amanhã não seria uma loucura mas eu não estou muito afim não porque eu quero um papel em tendência de baixa tem sinais de venda ao meu ver tem se fizer a nova mínima região de resistência e candle de reversão que se chama estrela cadente ok só se fizer a nova mínima a mínima está em 33,57 então amanhã se fizer 33,56 vamos lá vamos lá que papel que eu queria olhar deixa eu ver hipermarcas o pessoal comentou hoje pessoal hipermarcas dando sinal de vida aí eu entrei em uma operação hipermarcas acabei saindo dela ok e tomei uma violinada ok preço que um trader disciplinado paga dentro do mercado violinada infelizmente quem usa stop está arriscado tomar uma violinada entrei em hipermarcas deixa eu colocar gráfico de 60 minutos entrei em hipermarcas então poxa vida onde é que eu entrei em hipermarcas meu Deus do céu entrei em hipermarcas aqui não aqui não é acho que foi aqui mesmo foi aqui entrei em hipermarcas aqui acreditando que ela ia fazer isso já aqui né vejam gráficos de 60 minutos assumindo tendência de alto acreditando que ela ia fazer isso aqui mas antes de fazer isso ela veio entrou em tendência de baixo novamente entramos aqui e tomei stop aqui perdemos não desculpa tomamos stop aqui agora não lembro exatamente exatamente onde a gente tomou stop não vou recordar é se olhar nas minhas marcações ali eu tenho os valores mas não vou fazer isso agora então entramos aqui eu não lembro se eu tomei stop aqui ou aqui então ela veio fez esse fundo e agora foi pra cima de novo infelizmente né então o gráfico diário da hipermarcas nas médias móveis rompendo as médias móveis o seu semanal tá afastado das médias quer dizer não tá tão mais né já vem subindo mas vejam só pra qualquer movimento mais forte eu acredito num teste desse fundo aqui do diário pra mim isso aqui não foi teste de fundo não pra mim o diário tem que fazer isso aqui ó depois e embora tá então assim posso até tentar hipermarcas de novo mas depois que ela testar esse fundo aqui depois que ela veio testar esse fundo a minha compra de hipermarcas foi nesse movimento aqui lembrando que nós fizemos uma outra em outubro pegando esse movimento aqui aí pegamos esse acreditávamos que ia subir mais não vendemos até mesmo porque o risco que a gente correu não compensava vender o papel fez isso e agora tá indo de novo pra fazer alguma coisa eu quero ver teste de fundo do diário né ela já vem rompendo esse topo ela já vem rompendo as médias móveis tem mostrado força mas de qualquer forma eu quero a possível formação de um pivô um teste desse fundo aqui pra fazer alguma coisa novamente em hipermarcas ok vamos lá pomo 4 são alguns papéis que nós estamos de olho pomo 4 corrigindo até as médias móveis tá ok muito bem nosso amigo aí 114305 pomo 4 vai fazer uma correção até as médias antes de dar continuidade na tendência de alta ok também concordo com você ela veio fazer essa correção né e pode dar sinal de compra acredito eu na quarta-feira pomo 4 se der sinal de compra não pode perder esse fundo não pode perder as médias móveis tem que parar de subir de cair por aí e já dá sinal de reversão de movimento ok pomo 4 é uma delas cruz 3 também né precisava dar um pulinho nas médias móveis aqui pra gente pensar em compra são papéis que estão em tendência de alta assim como a JBSS3 ok é pra mim o movimento de pomo 4 por enquanto é correção por enquanto é só correção perguntaram aí pra mim pomo 4 por enquanto é correção né vindo buscar as médias móveis pode ser que não seja continue caindo eu não comprei ainda só vou comprar se der sinal de compra ou seja parar de cair e começar a subir através do nosso método ok MRVE3 MRVE3 em região de resistência assim como o Itaú ok assim como o Itaú em região de resistência não é um papel que está em tendência de baixa mas fazer uma venda aqui ao meu ver não é uma besteira se eu fosse vender aqui eu não estava fazendo uma loucura ah o cara é doido não porque está em uma região de resistência mas não me interessa por estar consolidando por não estar em tendência de baixa tá por isso que eu não me interesso por essa venda de MRVE3 aqui mas não é loucura só precisa de um sinal ok pessoal as médias do gráfico diário e semanal que a gente utiliza diário e semanal 17 e 30 e 4 tá diário e semanal a gente usa 17 e 34 ok vamos lá RAPT 4 gente RAPT 4 bagunçada bem bagunçada ok olha isso não mas é assim uma bagunçada o que que é o que que está bagunçado você não tem tendência gente e é difícil ganhar dinheiro sem tendência é difícil ok é muito mais fácil você comprar dentro de uma tendência de alta é muito mais fácil você vender dentro de uma tendência de baixo agora desse jeito aqui é complicado ok pra quem utiliza método com média móvel o bicho pega ok Fibre 3 tá em tendência de baixo topos e fundos descendentes deu venda na sexta-feira sem risco ganho se não me engano a gente viu essa operação na sexta-feira deu venda sem risco ganho por isso que a gente decidiu por não vender se eu tivesse feito essa venda mas não tinha risco ganho stop a 14,13 eu tenho Fibre 3 se eu tivesse Fibre 3 eu estaria com stop abaixo da mínima desse candle 12,49 se eu tivesse esse papel na minha mão eu estaria com stop pra 12,49 ok Petrobras já foi perguntaram aí vamos lá LLXL3 LLXL3 mostrou a cara aqui bom gráfico diário passando pra cima das médias hoje se ela tivesse feito nova mínima ela dava venda ok porque região de resistência veja como importante o sinal o sinal ele não garante nada tá gente quando Osney fala assim ah vamos esperar um sinal o sinal não garante que vai dar certo mas é um sinal de que o mercado está querendo fazer aquilo então a gente já está falando de LLXL3 uma venda se desse sinal se hoje fizesse nova mínima lembre-se sempre do sinal vocês precisam no método de vocês terem sinais de compra sinais de venda Osney eu não tenho nenhum meus amigos convido todos vocês a então frequentarem o nosso site participar dos encontros diários inclusive esse curso aqui vocês vão aprender muita coisa bastante coisa ele é um pouquinho mais avançado mas dá pra entender o pessoal gostou bastante ok temos um pacote de dvd aqui que a gente decidiu deixar no mesmo preço até o final do ano a gente fez algumas promoções deixa eu até aqui deixa eu ver onde é que está dvd de curso pacotes promocionais a gente colocou aqui um pacote com todos os nossos dvds ok não está mais o preço aqui não até alterar preciso pedir para voltar o preço disso aqui é 600 reais vocês estão vendo que está aqui 599,90 ok são todos os dvds da equipe trader são 16 até o momento por 599,90 eu vou eu até falei para vocês me desculpem mas a gente até tinha conversado com o pessoal do marketing lá de deixar até o final do ano essa promoção ok então deixa eu deixa eu ver aqui se a gente consegue fazer alguma coisa só um segundo pessoal só um pouquinho tá só um pouquinho que eu vou ver o pessoal do suporte aqui só um segundinho que eu vou ver Bom, está aqui pessoal R$450,00 Ok, como a gente já fez Algumas vezes aqui A gente volta ao preço Que a gente já fez algumas promoções O pessoal adquiriu bastante esse pacote Pessoal, quem está meio perdido Precisando entender um pouquinho Análise técnica, os gráficos, o mercado Precisando entender muito Na verdade A gente tem esse material Pessoal, é um preço realmente Muito em conta Você vai ter aqui técnicas de day trade Você tem aqui Além de técnicas de day trade Você tem mercado de opções Quem está aí operando mercado de opções, muito cuidado Mas a gente tem uma coletânea aqui de 3 DVDs Mercado de opções Você tem aqui sobre imposto de renda Que é esse aqui Aprenda a declarar imposto de renda Como ganhar com o mercado em queda Comprovendo o volume 1 Comprovendo o volume 2 Introdução e coletâneas de YouTube Ok, então são 16 ótimos DVDs Acabei aí de pedir para o pessoal mudar o preço R$450,00 Ok, peço para o Hamilton Por gentileza passar o link para vocês aí Vocês podem dividir esse valor em até 4 vezes Nos cartões Master Ou Visa Ok Vocês viram que o preço está aqui R$599,00 Para não passar vergonha Que eu falei Ah, até o final do ano e tal Para mim que a gente tinha mudado o preço aí Mas Não sei porque decidir então Deixar lá nos R$599,00 Mas Está aqui Eu não garanto que esse preço vai ficar Porque Na verdade não sou eu que mando, tá Mas Como eu falei aqui agora Estou cumprindo aí O prometido R$450,00 Já fizemos algumas vezes essa promoção aqui Então Em até 4 vezes nos cartões Ou no boleto à vista Tá joia O Hamilton por favor Passa o link para o pessoal Gente, é importante Esse aqui é o preço que vocês devem pagar para prender Isso aqui Ah, é o preço que se paga para prender Gente Um trade errado que você faz Dependendo do seu capital Você perde isso E esses DVDs aqui O nosso método pode salvar de muitos trades errados Muitos Muitos, muitos, muitos Tá ok Ah, mas eu já sei operar Já tem um método Que você não mude de método Mas que você entenda Muitos conceitos Que nós utilizamos Dentro do mercado E é o que eu estou te falando Se te salvar de um trade Porcaria Dependendo do capital que você tem Você paga Esse material Você pode estudar Tranquilo Vai ter na sua casa Ok Então Realmente A gente acredita que vale a pena Tá joia Gente Vou passar a bola para o Hamilton Tá ok Eu me coloco à disposição de todos vocês Para qualquer tipo de dúvida Tá bom Mercado Ações Gráfico Enfim Falou de bolsa de valores A gente está aqui Tá ok E eu respondo todos vocês Ah, mas eu não sou aluno Nunca fiz um curso seu Estou pensando em comprar um DVD Pode mandar e-mail Que a gente responde A gente não olha antes não Tá De responder se é aluno Ou se não é Pode mandar Que a gente atende todo mundo Tá Atendimento Atendimento Arroba Equipetrader .com.br Tá ok Estamos à disposição de todos vocês E A nossa corretora parceira Tem novidade Ok O Hamilton vai falar para vocês Qual é a novidade Talvez alguns de vocês já sabem Por que operam com ela Mas ele vai estar mostrando para vocês Algum Uma novidade Vou falar uma nova novidade Uma novidade Um benefício Né Para todos vocês que já operam Ou que vão operar futuramente Com a nossa corretora parceira Tá ok Vou passar a bola para ele Tá aqui pessoal Ó Eu não prometo que amanhã Esse preço vai estar aqui De R$599 Não prometo Tá ok É Porque não sou eu que mando isso aqui É uma equipe que decide isso aí Mas A gente já fez essa promoção aqui Até estava achando que Estaria de novo a R$450 Mas vocês viram aí Que a gente alterou o preço Ok Então Vale a pena Realmente vale a pena Um grande abraço aos vocês O Hamilton vai falar com vocês Alguns minutos aí Abraço